Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Luiz Aróis, aqui do Rico Domingos Concursos. Queria agradecer a presença dos alunos que estão conosco aqui ao vivo, você que nos assiste também ao vivo aqui pela internet, aqui no Rico Domingos Concursos. Nós estamos aqui para o terceiro dia da Semana da Carreira Pública. Hoje eu vou tratar sobre o tema aqui da carreira fiscal, oportunidades e desafios. Então no mundo dos concursos, nós temos concursos lá para a área jurídica, o cidadão que se formou lá em direito vai prestar concurso para procurador, vai prestar concurso para juiz. Nós temos concursos para a parte administrativa, quem talvez fez a parte de administração ou está no nível médio, vai fazer concurso para auxiliar, para assistente administrativo. Temos concurso para a área militar também, quem quer ser oficial do bombeiro, quem quer ser oficial da polícia militar ou o próprio, quer ser praça do bombeiro, da polícia militar também faz concurso para essa área fiscal. Temos concurso para a área médica e temos também concurso da área fiscal. O que é essa carreira fiscal? Esse aqui é o nosso tema, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui hoje. Ou seja, eu vou falar aqui sobre, primeiro, o que é a carreira fiscal, quais são as características, o perfil, a formação da pessoa que vai trabalhar ou no futuro vai ingressar nessa carreira na área pública. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre um histórico dessas carreiras fiscais. O que é uma carreira fiscal? Primeiro, ela é uma atividade típica de Estado. Como assim uma atividade típica? Bem, se a gente for pensar o seguinte, nós temos professores. Professores, nós temos professores que são contratados pelo Estado, que lecionam na rede pública e temos professores da rede privada. Então, a pessoa que tem uma formação de professor, ela pode exercer a sua atividade, tanto na área pública como na área privada. Nós temos, por exemplo, um médico. O médico exerce a atividade dele. Pode ser um médico da rede pública, pode ser um médico da rede privada, um enfermeiro da mesma coisa. Agora, quando a gente fala de um juiz de direito, quando a gente fala de um promotor, quando a gente fala de um auditor fiscal, nós estamos tratando de carreiras típicas de Estado. Por que típica de Estado? Porque o Estado, somente ele, exercendo a sua coercitividade, o seu poder de império, ele pode contratar e delegar a função de um auditor fiscal ou de alguém que vai fazer uma fiscalização da receita ou despesa para essa pessoa. Então, é o Estado, o Estado, que deve exercer essa atividade de fiscalização. Então, quando se faz um concurso público, o Estado vai ao mercado buscar pessoas que estejam capacitadas para exercer aquele tipo de atividade de fiscalização. Qual o tipo de fiscalização? Ora, nós estamos tratando aqui, principalmente, de uma atividade de fiscalização tributária. Professor, mas não tem o pessoal lá que trabalha também com fiscalização de despesa, da aplicação dos recursos públicos? Também temos. Vamos falar um pouquinho dela mais adiante. Vamos nos concentrar agora nessa atividade, que é uma atividade fiscal tributária. Ora, o Estado não pode, ele, por sua vontade, por conveniência, oportunidade, ir lá e contratar uma empresa para prestar um serviço para cobrar tributos. Olha que estranho que ficaria. É o Estado que deve fazê-lo. Ele, sujeito ativo da relação tributária, que tem que chegar até o contribuinte do imposto, que contribuinte não tem nada, porque o contribuinte é obrigado a pagar o imposto. Diz lá, é obrigação pecuniária em que o Estado exerce o seu poder de coercitividade. Então, não cabe ao contribuinte escolher deixar de pagar ou não pagar um determinado tributo. O Estado determina que ele pague aquele tributo. E faz isso com uma supremacia sobre o contribuinte. Existe, observe, uma desigualdade de força. O contribuinte está lá, coitadinho, pequenininho, e o Estado, grandão, fortão, sobre o contribuinte, exigindo dele o pagamento de determinados tributos. Então, quem exerce essa atividade, o cargo de auditor fiscal, ele está o quê? Ele está amando, ele está delegado pelo Estado, ou exercendo esse tipo de atividade. Assim acontece também com o juiz direito, os promotores, os delegados de polícia. Da mesma forma, ou seja, somente o Estado pode exercer esse tipo de atividade. Então, quando vocês, futuros pretendentes da carreira fiscal, que vão trabalhar nessa área, vocês vão ser o quê? Vão estar numa carreira típica de Estado. Essa atividade também, ela é fundamental para a sociedade. Por quê? Ora, porque de onde é que vem as receitas? De onde é que vem o dinheiro que é aplicado na saúde, no hospital, numa creche para as pessoas, os pais, deixarem os filhos lá para poderem trabalhar fora? Ora, ele vem da sociedade, é a sociedade que financia isso. De que forma? Por meio da atividade fiscal ou da imposição tributária do Estado. A todo momento, o Estado está lá, indo buscar uma parcelinha do patrimônio do particular. Então, o particular é proprietário de imóvel em área urbana, tem que pagar o IPTU, o município. Vai lá o Estado, se apropria de uma parte desse patrimônio do particular. O cidadão oferece renda, o Estado vai lá e retira uma parcelinha da renda dele, por meio do imposto de renda. O cidadão é proprietário de veículo, automotor, compra um carro, passa a pagar o IPVA. Então, a todo momento que nós vamos no supermercado, que nós vamos na pizzaria, que nós vamos comer um pastel na rua, o Estado está presente nas nossas vidas. Como? Indo lá e tributando. Aí o Estado faz o que com esse montão de dinheiro que ele arrecada? Ele coloca num orçamento, obrigatório por lei, e distribui. Distribui de que forma? Distribui conforme as necessidades da sociedade. Então, a sociedade busca o quê? Olha, a sociedade precisa de estrada, nós precisamos de uma ferrovia, o Estado constrói uma ferrovia, se não tem um particular interessado. O Estado, está chegando o verão agora, tem que ir lá e combater a dengue, para o mosquito não picar e as pessoas ficarem doentes. O Estado vai lá e faz campanhas, faz campanha de vacinação, faz campanha de proteção, de prevenção à doença. O Estado brasileiro, utilizando os recursos tributários, arrecadados por meio dessa política tributária, defende as nossas fronteiras, para quê? Para que amanhã e depois, talvez um Estado inimigo não venha aqui e nos escravize, tome as nossas riquezas. Então, nós temos uma defesa de fronteira, nós temos uma área de pré-sal, então estão lá a nossa marinha defendendo o nosso oceano, de onde é extraído o pré-sal. Então, o Estado precisa fazer o quê? Formar lá um grupo de auditores fiscais, para poder cobrar esses impostos e depois devolver às sociedades. Então, é uma atividade fundamental para a sociedade, porque ela é fonte de receitas. O que um auditor, ou quem trabalha na área fiscal, um analista faz, é lidar com isso, principalmente com a tributação. O dinheiro que o Estado vai buscar na sociedade. Professor, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse negócio de tributação aí. Nós não queremos Estado, não queremos mais Estado. Não queremos Estado e cada um que vive a sua vida, ninguém precisa mandar em mim, não precisa ter lei nenhuma. A própria sociedade se organiza. Isso funcionaria? Nós não temos, pelo menos não aqui no planeta Terra, nenhum exemplo disso. Ou seja, nós temos países, Estados que estão organizados. Mas vamos fazer uma suposição, testes em um laboratório. Vamos fazer o seguinte, vão todos nós aqui embarcarmos no navio e vamos sair navegando no nosso Titanic. Aí o nosso Titanic afundou e fomos todos salvos para a ilha de Lost. Chegamos lá em Lost. A ilha perdida, como está aquele pessoal lá naquela série. Bom, aí chegamos lá na ilha de Lost. Lá não tem Estado, não tem nenhum chefe, não tem presidente, não tem rei, não tem nada. O próprio, as próprias pessoas que estão lá, começaram a se organizar. De que forma? Primeiro, elas criaram costumes. Quais costumes? Primeiro, que um não pode matar o outro, que um não pode roubar o outro, porque elas têm padrões morais e tal. Criaram costumes. Esses costumes foram evoluindo, evoluindo. E aí chegou um momento em que, olha, nós precisamos, nós precisamos ter aqui um sistema punitivo. Que sistema punitivo é esse? Olha, se alguém comete uma transgressão, ele tem que ser punido, ele tem que ser preso, ele vai ficar um tempo preso. Pois é, mas quem é que vai prender esse cidadão? Nós precisamos criar uma via de deslocamento aqui. Nossa, vamos construir uma estrada. Quem é que vai pagar por essa estrada? Ah, quem vai passar na estrada? Mas tem que construir. Nós queremos fazer aqui um sistema de saúde pública. Vamos vacinar todo mundo aqui da ilha para que quando um fique doente, o outro não fique doente junto. Quem é que vai pagar por isso? Então, quando nós observamos essas necessidades gerais da sociedade, se percebe a necessidade de haver um Estado. Ou seja, alguém que esteja comandando, liderando, dando diretrizes. E para isso nós temos o quê? Precisamos de receitas. As receitas. E a receita, ela é oriunda da tributação. E para isso nós temos lá a atividade de fiscalização e auditoria. Professor, o que faz um auditor fiscal? O que faz alguém que trabalha na área fiscal? Vamos pensar o seguinte, quem é que paga imposto? Olha, professor, quem paga imposto sou eu, o contribuinte? São as empresas? Beleza, é isso mesmo. E nós temos várias formas de o Estado arrecadar recursos. Ou diferentes tipos de contribuintes. Um tipo de contribuinte é a pessoa jurídica, as empresas. As empresas, elas praticam fatos geradores que estão lá previstos na legislação, em que há uma incidência tributária. Vamos pensar o seguinte, uma empresa, quando ela oferece lucro. Se ela oferir lucro, uma parte desse lucro ela deve dar ao Estado. Dar não, né? Ela deve contribuir, já que ela é a figura do contribuinte, na forma de tributação. Então ela vai pagar lá o 15%, por exemplo, de imposto de renda, se ela for enquadrada lá no lucro real. Bem, o 15% do imposto de renda sobre o lucro dela. Mas como é que a gente chega na figura do lucro? Ora, para apurar lucro, nós temos que pegar as receitas, nós temos que confrontar com as despesas, e aí nós chegamos numa última linhazinha lá, que é justamente o lucro. Mas quem é que confere se aquele lucro que a empresa declarou que ela teve está correto? Nós temos a figura da fiscalização. Então tudo isso, dando um panorama inicial aqui, é o que é atividade de fiscalização. E ela mantém também os poderes. O que são poderes? O poder judiciário, o poder legislativo. Esses órgãos ou esses poderes, eles não têm fonte própria de receitas. Donde é que vem o dinheiro dele? Daquilo que é executado, daquilo que é feito pelo executivo, por meio das suas atividades de fiscalização. Porque quem cabe cobrar e fiscalizar tributos, a parte fiscal, é o poder executivo. O poder executivo tem lá uma secretaria de fazenda, o ministério de fazenda, uma secretaria de receita, onde lá dentro tem pessoas com formação, contratados mediante concurso público, que vão exercer atividade de fiscalização sobre os contribuintes. Vão verificar a procedência do crédito fiscal, a necessidade de um lançamento tributário, para poder cobrar aquilo que é devido ao Estado. Então, vamos ver o seguinte, como é que é mantida essa máquina do Estado? Então, vamos pegar uma nota velhinha aqui de um real e vamos ver o seguinte, para um caso nosso assim, o Estado arrecadou um real, por exemplo, ou sem se fosse o caso. Então, vamos pegar o caso de um Estado, que é um ente da Federação. Poderia ser o município ou a União também. Vamos pegar o caso de um Estado. Então, entrou um real lá no cofre do Estado, por exemplo, fruto do ICMS, que é o principal imposto que tem os Estados, ou que os Estados da Federação arrecadam. Os Estados têm competência sobre três impostos diretos. O ICMS, o IPVA e o TCMD. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Quando nós, consumidores finais, aqui vamos no supermercado, na mercearia, numa lanchonete, nós consumimos algo, nós pagamos o ICMS. Ele está embutido lá no preço da mercadoria. É um típico imposto sobre o consumo. É um dos impostos mais importantes que existem no país, porque ele mantém aí as unidades da Federação e, principalmente, ele é repartido com os municípios também. Então, aquilo que o Estado arrecada, se ele arrecadou um real de ICMS, esse ente, esse Estado da Federação, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, ele tem que repartir 25% com os municípios. Entrou um real de ICMS, 25 centavos vai para o município. Qual município? Os municípios da sua região territorial. Então, o Estado catarinense reparte com os municípios catarinenses. O Estado do Paraná reparte com os municípios do Estado do Paraná. Os entes da Federação dos Estados também têm que pagar dívida pública. Que dívida é essa, professor? Bem, os entes, os Estados da Federação, eles não podem bater lá na porta de um organismo, por exemplo, internacional, para contrair dívida. Isso foi feito no passado. E aí a União resolveu assumir essa dívida. Então, o Estado tem uma dívida lá com a União que ele paga mensalmente. Por exemplo, 12 centavos. Uma outra parte, 13 centavos, daquele R$ 1,00 que foi arrecadado, ou 13%, o Estado destinar aos poderes. Obviamente que cada ente, cada Estado, tem os seus percentuais lá de manutenção dos poderes. Então, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem lá um percentual, um valor, que o Estado deve dar ou entregar aos poderes, na forma de duodécimo. Um 12 avos mensal do orçamento é destinado aos poderes, para manutenção do poder judiciário, do poder legislativo, porque, como disse inicialmente, esses poderes não têm receitas próprias. Para pagar o salário do juiz, do promotor, dos técnicos administrativos, analistas administrativos que trabalham nesses entes, precisa ter receita que é arrecadada pelo Poder Executivo e depois transferida aos poderes. Uma outra parte aqui vai para a manutenção do próprio ente público, vai para a saúde, educação, segurança pública, folha de pagamento, compra de merenda escolar, compra de medicamentos. Então, é um custo grande de manutenção da máquina pública brasileira. Professor, mas não venho em falar isso, nós pagamos um monte de impostos e nós temos um retorno muito baixo devolvido à sociedade. Concordo com vocês. Talvez nós tenhamos que ter menos impostos e talvez tenhamos que ter menos serviço. Mas a sociedade não busca bem isso. A sociedade quer sempre fazer o quê? Quer aumentar a sua utilidade. Ou seja, pagar pouco imposto e ter bastante benefício. Mas eu concordo com vocês que nós pagamos bastante imposto e não temos tantos benefícios assim. Mas vamos fazer aqui, vamos fazer uma rápida regressãozinha histórica. A nossa expectativa de vida, talvez os avós, os bisavós nossos aqui, era de quê? 50, 60, no máximo alguém que chegasse ali os 65, 70 anos. Hoje em dia, pelo menos aqui em Santa Catarina, a expectativa de vida chega próximo dos 80 anos. Ah, mas por que isso aconteceu? Ora, aconteceu não necessariamente por causa da tributação, não necessariamente pela atividade do Estado. Aconteceu porque nós tivemos uma melhoria da medicina, nós temos uma melhoria dos tratamentos preventivos, nós temos talvez uma melhoria na alimentação, na atividade física, na prevenção. Então as pessoas estão vivendo mais. Talvez os nossos filhos, nossos netos, cheguem facilmente aos 100 anos. Como é que a gente se tratava, os nossos avós, né? Tratavam quando a gente ficava doente, ou eles ficavam doentes, talvez uns 40, 50 anos atrás. Faziam um chá. Chá de quê? De folha de laranjeira, de chá de boldo, disso, daquilo. Esse é dos remédios. Hoje em dia, a pessoa fica doente, ela tem disponível, não que tenha acesso, mas tem disponível a médico, tem disponível a determinados tipos de medicamentos que são caros. Fruto do quê? Da evolução tecnológica. E tudo isso, quem tem que suportar é o Estado. Então a todo momento aparece um tratamento novo, um exame novo, que as pessoas demandam e a saúde, segundo a nossa Constituição, é um direito de todos e um dever do Estado e o Estado tem que suportar essa carga. Com meio de quê? Da tributação. E aí, dá dinheiro para os municípios, paga a dívida pública, transfere para os poderes, aplica na saúde, na folha de pagamentos, na educação, sobra lá uma partezinha, a tirinha final aqui do nosso R$1,00, que é para fazer investimento. Então o Estado vai construir um porto, vai construir uma ferrovia, vai construir uma rodovia para atender a sociedade. Então, quando a gente mantém a matrimina pública, tem essa situação aqui. Ok? Aí vão ver o seguinte, tem uma historinha, tem uma historinha lá da Roma Antiga, porque a tributação começou lá, desde que o mundo existisse por mundo, lá talvez no Império Romano, que existia a tributação. Aí tem uma historinha assim, que o dinheiro ele não tem cara, não tem cara, o Estado arrecada daquilo que lhe convene. Então, conta a história que na Roma Antiga, tendo o Imperior Vespasiano, instituiu um tributo sobre os mictórios públicos. Então tinha os mictórios públicos lá na Roma, eles já estávamos organizados, em relação à saúde pública, que eram as cloacas, que logo foi sugerido por seu filho Tito, a extinção dessa inovaização, desse novo tributo, em decorrência de sua origem espúria. Então o Tito, que era o filho do Vespasiano, disse, olha, pô, ficar cobrando imposto aí, sobre mictórios públicos, isso aí nem quero saber desse dinheiro, porque parece que é um dinheiro sujo sobre isso. Aí, convicto, indagou o Vespasiano empunhando uma moeda. Pegou uma moeda na mão e disse, olha, tem cheiro? Essa moeda perguntou lá, né? Ao que lhe respondeu o seu filho, não tem cheiro. Ou seja, a moeda não tinha cheiro. Aquele dinheiro que foi arrecadado, não tinha cheiro nenhum. Dinheiro arrecadado do quê? Sobre as latrinas, os mictórios aqui. Ficando assim demonstrado que a receita advinda dessa tributação não é acompanhada das características do fato tributado. Ou seja, o Estado pouco importa da onde e qual é o fato gerador daquela situação. Ocorreu o fato gerador, veio o dinheiro, o Estado recebe. E recebe para aplicar o quê? Devolver à sociedade. Alguém pode dizer o seguinte, professor, olha só, tem alguém que construiu uma casa lá em cima de uma duna, de uma área de preservação, de uma praia, e o Estado vai lá e cobra IPTU sobre isso. Isso me parece um pouco até imoral fazer esse tipo de coisa. Mas o Estado não olha para a cara do dinheiro. Arrecadou o imposto, é dele Estado para devolver à sociedade. Se tem um problema ambiental, depois, aí é outra situação. O que importa para o Estado é o recurso que é arrecadado. Bom, vamos ver um pouquinho aqui os tipos de impostos que já existiram aqui na nossa história. Então, olha lá, tinha a talha, parte da produção do servo era destinada ao senhor feudal. Então, lá na época da Idade Média, tinha lá o senhor feudal, a gente estudou na nossa aula de história. Uma parte da produção que o servo fazia, ele tinha que dar ao senhor feudal. Tinha imposto sobre banalidades. Então, o servo pagava para usar a infraestrutura do feudo, moinho, forno, etc. Então, o servo, ele plantava, por exemplo, milho. Aí ele queria transformar o milho em farinha. Ele tinha que usar lá o moinho. Para isso, ele tinha que alugar ou pagar uma taxa lá para o senhor feudal. Uma forma de tributação que existia na época. A captação. O tributo era pago de acordo com o número de membro da família. Então, se tinha mais gente na família, uma forma, talvez, de desincentivar a ter filhos, tinha que pagar mais imposto. E o tostão de Pedro, que era o dízimo pago para a igreja. Uma parte lá era dada uma forma de tributação também. Agora, vamos dar uma olhadinha em algumas curiosidades aqui dessa área fiscal também. Os impostos mais estranhos do mundo. Trouxe alguns exemplos aqui. Imposto da descarga. Em 2004, para proteger as águas próximas de Maryland, que é um estado dos Estados Unidos, instituiu o imposto da descarga. Então, todo mundo que dava ou tinha uma descarga em casa tinha que pagar imposto. Olha que estranho. Outro imposto. Imposto da alma. Pedro o Grande, que era o czar da Rússia, resolveu que todo mundo que possuía a alma deveria pagar o imposto. Isso lá em 1718. Olha a ideia lá desse Pedro o Grande, o czar da Rússia. Outro imposto. Imposto de bruxaria. Sobre bruxaria. Então, na Romênia, que estava em crise, estava tentando coletar o máximo de dinheiro possível. Aí, estabeleceram, criaram lá, nesse ano, resolveram cobrar o imposto de todas as bruxas do país. Não sei exatamente como é que definiram, quem fazia bruxaria, não fazia, mas criaram lá. Como qualquer outra profissão. E delas precisavam pagar 16% da sua renda. Então, todas as bruxas lá da Romênia pagavam um imposto sobre as bruxarias. O outro imposto que tinha aqui é o imposto por tatuagem. Então, o estado do Arkansas, lá nos Estados Unidos, ele cobra lá 6% a mais do valor do serviço do imposto sobre o tatuagem. As tatuagens e pírcings, que vai fazer uma tatuagem, de colocar pírcings, tem que pagar aqui o imposto. Nós também temos parecido aqui no nosso Brasilzão, que quando alguém vai fazer um serviço, esse aqui, está lá na lista da Lei Complementar 116 do ISS. Os tatuadores ou colocadores aqui de pírcings, brinco, também eles pagam lá o ISS. Não é tão alto como aqui nos Estados Unidos, mas nós também temos aqui no Brasil algo que tributa esse tipo de prestação de serviço. imposto pelo pó de peruca. Então, olha o que acontecia aqui. Em 1795, perucas brancas, empoeiradas, talvez fosse a moda da época, hoje em dia nós temos a moda da calça rasgada, lá em 1795, tinha a moda da peruca empoeirada. Estava na moda. Então, o primeiro-ministro britânico da época resolveu cobrar uma taxa sobre o pó de peruca. apesar de levantar protesto, o imposto fez com que homens deixassem as perucas de lado. Então, aqui era a careca que usava a peruca, deixou de usar lá essa peruca. Porque os impostos, pessoal, eles também têm uma característica extrafiscal de incentivar ou desincentivar determinado tipo de atividade. Há uns produtos que trazem externalidades negativas para a sociedade. por exemplo, a bebida alcoólica e o cigarro. Traz algum bem para alguém usar ou consumir bebida alcoólica ou cigarro? Até eu sei não. Ah, professor, mas me dá um prazer sentar numa mesa, tomar lá um vinho, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja. Eu gosto também de fumar porque isso me dá alguma sensação gostosa e tal. Mas, em termos de saúde, não. O que é que o Estado, como gestor de políticas públicas, deve fazer? Desincentivar as pessoas a consumir bebida alcoólica e a fazer uso de cigarros. Então, o que o Estado faz? Tributa. Tributa bastante. Coloca um impulso bem alto sobre esses produtos. Por quê? Porque esse tipo de produto causa ou traz externalidades negativas à sociedade. Quem faz uso de bebida alcoólica e depois talvez vai dirigir e provoca um acidente. essa pessoa que provoca um acidente, ela vai procurar um hospital público. A pessoa lá que fumou a vida inteira, talvez no final da vida, na metade dela, vai desenvolver algum tipo de doença relacionada ao cigarro. Onde é que ele vai ser tratado? Na rede pública. Então, o Estado faz o quê? Tributa de um valor maior esse tipo de produto para desincentivar o seu consumo. é uma das formas, uma extrafiscalidade do imposto. Assim como fez lá o rei William Pitt lá na Inglaterra, que colocou lá o imposto sobre essas perucas empoeiradas. E as pessoas disseram, agora então eu não coloco mais, não uso mais a peruca empoeirada. Imposto sobre, imposto aqui da tatuagem já foi, da peruca, imposto sobre crack. em 2009 os traficantes do TNC, também o Estado lá dos Estados Unidos, precisavam pagar uma taxa sobre sua venda de substância ilegal. Então, quem vendia lá essa droga tinha que pagar lá uma taxa para o ente público. Mais uma vez, o Estado não tem cheiro, não olete, como dizia lá o imperador romano. O Estado pouco importa se a atividade exercida lá pelo contribuinte é imoral, é legal. entrou o dinheiro para ele, é dinheiro como qualquer outro. Outro exemplo, imposto catolicismo. O católico que recusa pagar uma espécie de ismo é escongado, tinha esse tipo lá de imposto lá na Alemanha antiga. Bem, isso aqui são exemplos só de formas de tributação. Atualmente, as boas técnicas tributárias, elas devem privilegiar a tributação sobre a riqueza e o patrimônio. Isso que diz a administração tributária atual. Ou seja, deve-se tributar a riqueza, a renda e o patrimônio. Os Estados Unidos ou os países mais envolvidos têm impostos muito altos sobre as heranças também. O que é uma herança? A herança, a pessoa faleceu, passou dessa e para uma melhor, ela deixa bens a inventariar. Esses bens vão ficar para os herdeiros. Quando há essa transferência do decústio, essa pessoa que faleceu, para os herdeiros, nos países mais envolvidos há uma tributação bem alta, que às vezes o pessoal chega a 50%, 50% o imposto sobre heranças. Ou seja, a pessoa deixou bens para os herdeiros, metade dele fica para o Estado. Isso é uma forma de fazer distribuição de renda, porque a pessoa acumulou, acumulou, talvez não tenha conseguido usar todos aqueles recursos que acumulou durante a sua vida para aquilo que ficou lá para os herdeiros, o Estado fica com uma parcela grande. Aqui no Brasil nós também temos um imposto sobre herança e ele se chama ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes ou Doação. é um imposto não oneroso, ele é de responsabilidade dos Estados, só que a nossa alíquota máxima, pelo menos aqui em Santa Catarina, é de 8%, ou seja, ele não tem uma alíquota que pode gerar algum tipo de confisco, de uma apropriação maior do Estado sobre essas heranças. Vamos voltar para o nosso tema aqui, falar sobre a nossa parte fiscal. Lá na Constituição Federal de 88, no artigo 37, ele trata especificamente da administração tributária da parte fiscal. Ele diz assim, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Federal e dos Municípios, ou seja, dos entes da Federação, é uma atividade essencial para o funcionamento do Estado. Como o professor falou, sem atividade tributária não existe receita e sem receita não tem algo que eu possa devolver à sociedade na forma de prestação de serviço. exercidas por servidores de carreiras específicas, que carreiras são essas aqui? O de analista tributário, do auditor fiscal tributário, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais. Então, a nossa Constituição de 88 já deu essa prerrogativa para as administrações tributárias, ou seja, terem recursos prioritários terem uma interação entre os seus servidores de formas que possam exercer as suas atividades da forma mais eficaz possível. Então, a nossa Constituição tratou desse tema aqui lá no artigo 37. Aí nós entramos aqui numa dualidade, fisco versus contribuinte, porque parece um jogo meio de gato e rato. Ou seja, o contribuinte tentando se esquivar do pagamento do imposto e o fisco atrás dele tentando cobrar o valor do imposto. Então, vamos pensar o seguinte, a nossa pessoas, que são as pessoas físicas aqui, que pagamos, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física. Não sei se alguém de vocês aqui que estão estudando ou já trabalham e paga o imposto de renda. Então, todo início de ano, até o final de abril, a pessoa física deve apresentar à Receita Federal do Brasil uma declaração, uma informação sobre os rendimentos tributáveis que aferiu no ano calendário anterior. Então, vamos pegar o exemplo aqui do ano de 2018. 2018 começou lá em janeiro e vai terminar agora em dezembro. Quando chegar lá em começo de março e até o final de abril de 2019, nós, pessoas físicas, vamos entrar na internet, vamos baixar um programa super tecnológico negócio e vamos informar ao Fisco Federal, Receita Federal do Brasil, quais foram os nossos rendimentos tributáveis durante o ano calendário de 2018. Nós vamos dizer que nós trabalhamos como assalariado, que nós, eventualmente, fizemos um bico aqui, que nós recebemos lá uma receita, um rendimento de um aluguel, de uma aplicação financeira. Vamos também dizer para o Fisco Federal que nós tivemos despesas com educação, com saúde, que fizemos doações para a campanha eleitoral, que temos patrimônio, um carro, uma casa, um cachorro bem bonito. Tudo isso nós vamos colocar lá na nossa declaração. Vamos informar ao Fisco. Ora, ao Fisco cabe verificar se aquilo que o contribuinte informou de fato está correto. E o Fisco tem mecanismos, tem instrumentos para fazer essa conferência. como? Cruzando informações. Que tipo de informações? Informações que vêm de outras fontes, da fonte pagadora do seu patrão, de quem lhe pagou um recurso de aluguel, da instituição financeira, dos cartórios. Então, tem formas de cruzamento da informação. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui, por que que nas concursos, nas provas de Fisco, de carreiras fiscais, a tecnologia da informação está sendo cada vez mais evidente. Ou seja, está sendo uma matéria tão importante quanto as disciplinas de direito, de contabilidade, que são super tradicionais nessas áreas aqui de concurso público das carreiras fiscais. Então, essa relação Fisco-Contribuinte, o que que é? É uma joguinho de gato e rato, que não deveria existir, entre o Fisco e o Contribuinte. A gente pode dizer, trabalhando nessa área fiscal, que existem três tipos de contribuintes. Uma pequena parcelinha daquele contribuinte que sempre paga tudo, sempre paga tudo. Ou seja, é aquele cara super certinho que cumpre as suas obrigações principal, pagamento de imposto e acessórios, registro de operações, escrituração de livros, emissão de documentos fiscais, sempre ele faz tudo certinho. Uma pequena parte. Tem uma outra parte, um pouquinho maior, ou a maior, a grande parcela, que só paga o imposto se tiver um certo medo de poder ser pego. Então, olha ali, uma partezinha que paga tudo certinho, uma parcela maior que paga ou tenta pagar, porque tem muito medo de ser pego. Porque se ele souber que o Fisco, o Fisco, fizer algum tipo de confrontação, tal, ele vai ter uma penalidade alta, vai ter uma multa alta. Então, ele faz o seguinte, olha, eu vou tentar me esquivar ao máximo, eu vou fazer uma elisão fiscal, ou seja, fazer um planejamento fiscal dentro da lei, de acordo com aquilo que eu posso fazer. E, se eu verificar alguma brecha na lei, onde o Fisco, talvez, não possa me pegar, eu vou tentar dar uma sonegada, que é crime, aliás. Então, esse tipo é uma parcela maior. E tem aquela outra parcelinha, também um pouco menor, que não paga nada. Aquele cara que está na informalidade, que não paga, que faz tudo da forma incorreta. Então, se a gente for traçar um perfil de contribuinte, nós temos isso. Então, por que nós temos que ter o Fisco? Nós temos que ter o Fisco para fiscalizar ou verificar quem? Aquele cidadão que está fazendo tudo certo, não, aquele lá, talvez ele tenha padrões morais, tenha inteligência, tenha comprometimento com as sociedades, não, eu vou fazer da forma correta. Essa outra parcela que tem medo precisa do Fisco. E aquela que não paga precisa de mais ainda. E o Fisco também é importante, pessoal, para fazer o seguinte, para fazer justiça fiscal. Vamos pensar assim, dois estabelecimentos, duas padarias, uma de frente à outra. Uma, tudo certinho. Toda vez que o cidadão vai comprar um saco de pão, ele emite o cupom fiscal, ele paga o seu imposto, ele paga o IPTU, ou seja, isso é custo para ele. Ele tem lá um custo tributário embutido no preço do seu produto. O outro, está numa informalidade, não tem registro, não paga imposto, não paga nada. Ou seja, o produto dele vai ser mais barato. Professor, mas você quer falar sobre o imposto, sobre o pão, que é o alimento de primeira necessidade do cidadão lá? Então, esse cara, esse padeiro lá, está até dispensado, deixa ele vender o pão dele. bom, de fato, para o fisco, isso nem tem lá um poder de arrecadação tão grande assim, mas tem a questão da justiça fiscal. Ou seja, aquele que está na frente dele, pagando todos os seus impostos direitinho, talvez não vai ter mercado. Por quê? Porque o outro que não paga nada, as pessoas vão procurar comprar de quem? Daquele que é mais barato. Isso é uma lógica de mercado. Então, o que o fisco tem que fazer? Equilibrar essas forças. Chegar naquele que não está pagando, não, espera lá. Nós temos aqui uma concorrência desleal, você está sendo injusto com o seu colega, com o seu concorrente. Cabe ao fisco fazer o quê? Equalizar essa situação. Colocando, ou fazendo incidir, multando, forçando esse contribuinte a entrar, ou jogar de acordo com as regras do jogo. Bom, vamos dar uma passada aqui agora sobre as características ou as formações de quem pretende seguir numa carreira fiscal. A carreira fiscal, quando alguém for trabalhar, optar por ela, vai trabalhar com auditoria fiscal de tributos, ou, a gente vai ver daqui a pouquinho, com a fiscalização da aplicação desse recurso. Vai trabalhar numa controladoria, num tribunal de contas, que vai ajudar a aplicação desse recurso. Então, o que a gente quer? Quais são as formações que podem ser mais próximas, se a gente pode dizer assim, dessas carreiras fiscais? Não que outras áreas não possam, mas, por exemplo, estou agora aqui, acabei lá o ensino médio, fiz o Enem, eu tenho que escolher um curso que eu vou fazer. E esse curso é um curso que eu pretenda, que pretenda me ajudar, que vai contribuir para eu seguir, depois de formar, talvez, uma carreira fiscal. porque as carreiras fiscais geralmente são carreiras de nível superior, ou seja, tem que ter lá uma graduação para seguir nessa carreira. As formações que vão mais ajudar nisso são formação em ciências contábeis, formação em administração, em direito, talvez em engenharias, porque o cidadão que fez uma engenharia lá, ele está treinado a estudar, ele aprende a estudar porque ele tem uma carga de estudos grande. Professor, mas eu sou formado em pedagogia, eu sou formado em educação física, eu sou formado em geografia, em física. Então, quer dizer que eu não tenho vaga, que eu não tenho vez numa carreira fiscal? Não, é isso que o professor está dizendo. O professor está dizendo que essas formações aqui são correlatas de área fiscal, ou seja, quem faz esses cursos de graduação talvez esteja mais próximo, tenha mais afinidade, já quando escolher o curso para fazer. Por quê? convenhamos que um profissional talvez da educação física, ele não tenha estudado lá parte fiscal. Podemos incluir também aqui ciências econômicas aqui junto. Então, quem escolhe essas áreas aqui é porque já tem uma certa afinidade com a área administrativa, fiscal, econômica, financeira. E aí, se não for aplicar isso numa empresa, numa instituição, pode aplicar isso na área pública. Mas, como o professor falou, nada impede que outras formações que não estejam elencadas aqui, também façam concursos para a área fiscal ou que sigam carreira na área fiscal. Existe algum tipo de reserva de mercado, assim como existe lá para os juízes, ou seja, quem for querer ser juiz, obrigatoriamente tem que ser bacharel lá em direito. Na área fiscal, geralmente, nós não temos isso. Houve no passado, mas está acabando. A tendência é acabar, ou seja, qualquer formação superior pode seguir uma carreira na área fiscal. Talvez alguns municípios ainda tenham formações específicas lá para isso, mas a tendência, a Receita Federal não tem formação específica, ou seja, qualquer curso superior pode exercer lá o cargo de auditor fiscal. Na fazenda aqui de Santa Catarina, na auditoria fiscal, também não tem exigência de curso superior específico. qualquer formação é aceita para fins de ingresso na carreira. O que nós temos é o quê? Que determinados tipos de formação facilitam ou ajudam, primeiro, na preparação para o ingresso na carreira e depois, durante a carreira, exercer determinado tipo de atividade. Claro que alguém, por exemplo, foi fazer um curso lá de nutrição, nada contra a nutrição, mas não tem lá uma finalidade, correlata, com essas carreiras fiscais. Quem lá estuda nutrição, aprende lá bastante coisas importantes para a vida sua, da profissão, mas que não vai aprender lá a fazer fiscalização de empresas, a fazer gerenciamento, a fazer parte tributária. Então, essas aqui, incluindo ciências econômicas também, aí sim nós vamos ter algo mais próximos. ok? Bem, aí vamos ver o seguinte, as carreiras, quem vai chegar na carreira fiscal, ele vai ter um dilema lá, um trade-off para escolher, entre fiscalização da receita e fiscalização da despesa. Carreira fiscal, o fiscal, ele está relacionado com isso, primeiro, com o ingresso do recurso. Essa é a mais antiga, ou seja, o auditor fiscal, como eu trouxe o exemplo aqui, desde a Roma, aquele tempão passado lá, já tinha uma forma de tributação. Era um antigo coletor de impostos, batia lá na portinha do cidadão e se apropriava de uma parte da colheita, de uma parte da riqueza, daquele colono que vivia naquela cidadezinha lá, porque o rei assim determinava. Hoje em dia, nós evoluímos, nós tínhamos auditores fiscais usando lá também os seus conhecimentos para retirar uma parte dos recursos da sociedade, para depois, obviamente, devolver. Então, olha ali, quem trabalha na fiscalização da receita são os auditores fiscais da Receita Federal, das fazendas estaduais, da Receita Fiscalização de Tributos. Quais tributos, professor? Os impostos, taxas e contribuições de melhorias sociais e tal. Então, essa informação aqui ou esse fiscal da receita vai ter essa atribuição, tratar com fiscalização de tributos, tributos, a parte da receita. Bem, quando ele vai tratar de fiscalização de receita, ele tem que ter um conhecimento sobre impostos, saber quais são os impostos, quais são fatos geradores, isso também é cobrado nos concursos para ingressos na carreira. Depois, também, ele pode escolher por fiscalização da despesa. O que é essa fiscalização da despesa? A fiscalização da despesa, ela é feita, basicamente, por dois tipos de entidades. O controle interno de cada ente ou de cada poder e o controle externo, exercido pelos tribunais de contas. Então, olha como é que funciona. O recurso, arrecadado por meio da receita, entra nos cofres públicos. Entrou. Para ele ser aplicado, ele tem que estar lá especificado num orçamento, vulgarmente conhecido como verba ou dotação, o nome mais técnico. Então, tem a dotação orçamentária, o poder público vai lá e aplica. Ele licita, se for o caso, faz o empenho, faz a liquidação e faz o pagamento da despesa. Então, nesse processo de aplicação do recurso público, nós temos o quê? Várias oportunidades de ocorrerem erros ou fraudes. A gente cansa de ver isso aí na nossa mídia, na internet, na televisão e tal. Para isso, existem lá os fiscais da despesa. Como o professor falou, exercido no controle interno de cada poder ou pelo controle externo por meio dos tribunais de contas. Quem deveria fazer inicialmente a fiscalização ou a verificação dessa correta aplicação dos recursos era o poder legislativo. O que nós fizemos aqui? A cada quatro anos, nós, membros da sociedade, escolhemos representantes nossos. Os vereadores, os deputados federais, os estaduais, os federais e os senadores. Eles são os quê? Os fiscais, os nossos representantes, que vão, entre outras coisas, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Chega lá o presidente e diz o seguinte, olha, eu preciso, preciso, recursos para construir um estádio porque nós vamos sediar a Copa do Mundo. Vamos criar um imposto novo. Foi lá e foi criado esse imposto. O poder legislativo aprovou e agora esse recurso é aplicado. Cabe aos representantes do povo, vereadores, deputados, senadores, verificar a correta aplicação desse recurso. é uma das atribuições dos membros do poder legislativo. Como esse pessoal que é eleito por nós, aí nós não olhamos bem o currículo dele para ver se ele tem uma experiência com fiscalização de recursos públicos, se ele entende licitação e tal, os poderes legislativos constituíram órgãos auxiliares a eles, chamados de tribunais e contas. Os tribunais e contas são eminentemente técnicos e eles vão verificar o quê? Controle externo da aplicação dos recursos. Então, uma área da carreira fiscal também é essa fiscalização da despesa, da correta aplicação dos recursos, que é feita por quem? De maneira externa pelos tribunais e contas. Então, nós temos o Tribunal de Contas da União que fiscaliza, verifica a aplicação dos recursos públicos federais. Nos estados, cada estado da federação tem o seu Tribunal de Contas Estadual, que vai verificar a aplicação dos recursos pelo governo do estado e pelos municípios daquela região territorial, os tribunais de contas. Nós temos alguns tribunais de contas dos municípios e dos municípios mais antigos. O normal é nós termos cada estado ter o seu tribunal de contas. Então, cabe ao candidato, aquela pessoa que está planejando uma carreira na área fiscal, ela decidir se vai optar pela carreira de fiscalização de receita ou da despesa. Se optar pela receita, ela tem como opções fazer um concurso para a Receita Federal do Brasil, para as Secretarias de Fazenda dos Estados ou para as Secretarias de Fazenda ou de Receita dos Municípios. Se optar pela Receita Federal, vai fazer um concurso de abrangência nacional e vai ser lotado, hoje em dia a gente não tem mais uma escolha de vaga direta, dependendo do concurso, em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil. Depois, se optar por um concurso de fisco estadual das fazendas estaduais, ele vai ter que escolher um estado, porque cada estado tem o seu fisco. Recentemente, nós tivemos concursos das fazendas de Roraima, tivemos da fazenda de Goiás, tivemos aqui em Santa Catarina, devemos ter brevemente no Rio Grande do Sul também. Então, o candidato pode escolher por um dos estados que queira trabalhar, onde tem a oportunidade talvez de ser aprovado. Se optar pelas carreiras municipais e Receitas, também dentro do município. Geralmente, nos municípios maiores tem uma estrutura melhor de trabalho. Quem trabalhar com município vai trabalhar principalmente lá com fiscalização de ISS, PTU e TBI, que são os três impostos de competência do município. Já quem optar por seguir uma carreira fiscal na parte da despesa, pode optar por fazer um concurso para o Tribunal de Contas da União, que é uma carreira bem legal, vai ter que trabalhar em Brasília ou talvez nos isentes da federação onde houver vagas. Pode trabalhar na controladoria geral da União, que é o controle interno exercido pela União. Pode trabalhar também na parte da despesa no controle interno dos poderes. Então, os poderes da União, por exemplo, tem lá o Ministério Público. Olha, o Ministério Público, professor, faz controle interno? Faz o seu controle interno. Então, quando tem concurso lá para o Ministério Público, tem algumas vezes, algumas vagas, não são tantas assim, para o pessoal que vai trabalhar lá na parte contábil, financeira, orçamentária, licitações de controle da despesa desse ente público. Nós temos lá os consultores do Senado, que também tem uma remuneração bem boa, que trabalham o quê? Auxiliando os deputados, os senadores nessa parte fiscal. São carreiras boas também, ok? Vamos aqui. Na parte da fiscalização de receita. Como o professor falou, pode trabalhar lá no Fisco Federal, Estadual e Municipal. Então, são carreiras de fiscalização de receita. Quem trabalhar ou fizer um concurso para a Receita Federal do Brasil, ser auditor fiscal da Receita Federal e o concurso, ele está para sair, já faz um tempinho que não tem. Um tempo atrás, cada um, dois anos, nós tínhamos concurso. Agora, nós temos um espaçamento maior nessa área. Tem bastante gente esperando esse concurso. Então, quem trabalhar lá no Fisco Federal vai trabalhar com os impostos e contribuições federais. Quais são mesmo? Me ajudem. Quais são os impostos e contribuições federais? Imposto de renda, IPI, imposto de importação, exportação, o IOF, Imposto de Operações Financeiras, o Imposto Territorial Rural, tem o Pisco Fins, duas contribuições importantes para a Receita Federal, ou seja, fiscalizado lá pelo Fisco Federal. O Fisco Federal também é uma carreira boa, tem salários atraentes, mas a pessoa, quando passa, geralmente, ela tem que ir para uma cidade mais do interior. Então, aquela pessoa assim, estou aqui, estou acabando de fazer universidade, estou super empolgado, para mim, qualquer lugar está bom, não sou uma pessoa assim, que me prendo a muitos lugares, se tiver que viajar para lá, eu vou, se tiver que viajar para cá, eu vou, posso me mudar. Então, pode fazer sim, um concurso lá para o Fisco Federal. Passar, se tiver que começar no interior, depois, ao longo da carreira, ele talvez, possa vir para mais perto da família, ou para o seu estado, que prefere lá, seguir a sua vida. Então, essa aqui, do Fisco Federal, quem optar, talvez tenha que mudar de estado, talvez tenha que mudar, provavelmente, vai ter que mudar de cidade, para se adequar às necessidades do órgão. Nós temos também, no Fisco Federal, isso até um tempo atrás existia, que tinham regiões fiscais. Então, a região fiscal aqui, que abrangia Santa Catarina, era Paraná e Santa Catarina. Então, quem fazia para essa região, escolhia as cidades, ou a lotação, dentro dessas cidades. Atualmente, a Receita Federal, não tem adotado esse procedimento, geralmente, ela faz um concurso nacional. Então, o candidato se inscreve, se inscreve, e não diz para qual local tem que ir. Aí, sai uma relação geral, depois, se houver curso de formação, aí sim, ele escolhe lá, a cidade, ou o estado, em que houver a vaga, e ele pretende ser lotado. No Fisco Estadual, já não. O candidato, ele escolhe, um Fisco Estadual, que ele pretenda, prestar concurso, fazer, e depois de aprovado, ele não tem como sair daquele estado, porque ele é um servidor público ex-adual. Então, ele vai trabalhar naquele estado. E aí, dentro do estado, obviamente, ele pode ir lá em regiões fiscais, ou em cidades específicas. Geralmente, ele trabalha num estado específico. Não existe uma mobilidade de mudar de um estado para outro dentro do Fisco. Apesar das atividades fiscais dos estados sejam correlatas, ou seja, um estado faz a mesma coisa que o outro, um auditor fiscal, mas não existe essa troca, ou essa possibilidade fácil assim, como é no Fisco Federal. E já no Fisco Municipal, só um detalhe, no Fisco Estadual, o auditor fiscal vai trabalhar com o ICMS, com o IPVA, e com o ITC-MD, talvez um pouquinho de taxas, que são os três impostos de competência dos estados. Mas, principalmente, o ICMS, que é um imposto que tem maior complexidade de legislação e que é maior poder de arrecadação dos estados. No Fisco Municipal, aí o Estadão vai ter o quê? Vai trabalhar ali com os impostos municipais e, dependendo do município, ele vai ter um determinado reconhecimento. Tem municípios pequenos, pessoal, que o auditor fiscal, quem trabalha com a fiscalização do ISS, é, como a gente pode dizer assim, um funcionário comum, um servidor comum lá. O que não acontece, geralmente, nos Fiscos Federal e Estadual, que esses dois, essas áreas aqui, elas têm uma relevância maior, tanto de reconhecimento profissional quanto salarial em relação às suas atividades. Em relação à fiscalização da despesa, nós temos oportunidades de trabalho no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas dos Estados e nas controladorias. Essas controladorias, pode ser a controladoria do Poder Executivo, como a gente tem aqui na Controladoria Geral da União, pode ser a Controladoria Geral dos Estados ou dos Municípios. Ou pode ser o controle interno, as controladorias de cada poder. Então, aqui no Estado de Santa Catarina, poder judiciário. O poder judiciário abre vagas lá, quando faz concurso, talvez para contador, para auditor interno, para controlador interno. tem alguns cargos lá, talvez de analista, que são alocados para esse tipo de atividade de controle, que é uma forma de fiscalização da despesa também. O que esse cidadão vai fazer? Vai controlar licitações, orçamento público, parte contábil, geralmente contabilidade pública, vai estar relacionado com essas atividades. Vamos ver agora o que a gente precisa estudar. o que a gente precisa estudar para ingressar em uma carreira fiscal. E aí o professor separou aqui dois grupinhos. Bom, quem vai optar pela fiscalização da receita vai ter um determinado enfoque naquilo que estudar. Professor, eu estou começando agora, vi que teve um concurso difícil aí que muita gente se inscreveu, do fisco aqui de Santa Catarina, tal. Então, assim, eu não me sinto preparado, estou começando agora a engatinhar, a pensar, a pensar em fazer concurso. mas talvez no próximo eu já esteja preparado. Como é que eu posso começar a me preparar? Primeira coisa, pode vir aqui para o Rico Domingos com cursos, fazer um curso aqui, para ter... Ah, o professor está fazendo propaganda aqui do curso? Estou dando uma dica para vocês justamente porque eu conheço o curso. Estar em contato com o concurso público também é importante. Professor, eu prefiro estudar em casa, vou sentar lá na minha mesinha, com o meu livro, com a minha postila, com a minha internet e vou estudar sozinho. sozinho. Tudo bem, é uma prática e cada pessoa tem sua. Mas estar em contato com outros, concursando-os, ou seja, quem está nessa batalha também é importante. Por quê? Porque vocês vão ver as dificuldades, vocês não vão apanhar para reinventar a roda. A roda já está redondinha aqui, não precisa criá-la de novo. Muita gente já passou pela dificuldade que talvez vocês não precisem passar. já sabem. Então, vamos fazer o quê num cursinho preparatório, por exemplo? Validar o caminho das pedras. Por quê? Porque passar em concurso público não é assim, vou estudar e vou passar. Não. Ele tem o quê? Ele tem peculiaridades. É como o vestibular. O professor, o vestibular, quando eu fiz o vestibular lá, não me avaliou, não provou nada. O concurso da mesma forma. O concurso não garante que você vai ser um bom profissional trabalhando aqui na carreira fiscal. O concurso é simplesmente uma etapa objetiva de seleção de pessoas. Lá na nossa Constituição Federal tem um princípio lá chamado de impessoalidade. Nesse princípio da impessoalidade diz assim, que o poder público é impessoal. Ele não pode escolher essa pessoa aqui porque é bonita. E é bonito mesmo, não é? Não pode escolher essa pessoa porque é bonita. Ele tem que ser o quê? impessoal. Ele escolhe de uma forma objetiva. Para isso que ele faz o concurso público. Ele manda lá, reúne os candidatos num sábado, num domingo, numa sala fechada, sem poder usar celular. Muitas vezes com o ar-condicionado desligado, num dia de calor. E diz o seguinte, responde essas 50, 100, 200 questões e quem responder certo é o apavado. Ele não viu se o candidato tem um bom relacionamento indipessoal, se o candidato sabe exercer a função, se ele tem comprometimento com isso. Nada disso foi avaliado. Simplesmente se colocaram os candidatos lá e mandaram marcar as bolinhas do gabarito. Quem marcou certo é aprovado e é selecionado. É um critério objetivo. E até agora ninguém achou outro. Então, ao longo dos anos aqui da história brasileira, nós temos processos seletivos realizados dessa forma. se algum dia alguém achar outro critério objetivo, talvez mude isso, mas não acredito que isso vai acontecer no curto prazo. Então, se você quer se preparar para um concurso público, siga as regras do jogo, aprenda com quem já passou por esse calvário. E é uma etapa para ser servidor público, para entrar, exercer numa carreira fiscal, passar no concurso público. Então, o que nós temos lá de matérias a serem estudadas? direito tributário. Por que direito tributário? Olha, porque é, na parte de fiscalização da receita, algo bem próximo do tributo. Ou seja, o tributo tem que entender as regras, as limitações ao poder de tributar, o Código Tributário Nacional, isso tem de saber, porque vai cair na prova. Qualquer concurso da área fiscal vai ter uma disciplina de área de direito tributário. Nós precisamos também entender um pouquinho de contabilidade. Professor, contabilidade é muito chato, esse negócio de débito e crédito para mim parece tudo invertido, quando eu penso que é débito é crédito, quando eu penso que é crédito é débito. Está tudo invertido isso, mas para fins e concurso público tem de entender lá de contabilidade e, aliás, entender bastante de contabilidade, porque se você não entender, o seu colega que é o concorrente vai entender. como essas disciplinas são relevantes nas provas, você tem que ir bem nessas disciplinas de direito tributário e contabilidade. Professor, contabilidade eu acho muito chato, eu vou fazer o seguinte, eu vou muito bem em direito tributário e deixo a contabilidade de lado, porque aí eu compenso. Não dá para compensar, não dá para compensar, porque o teu concorrente ele vai bem na contabilidade e vai bem no direito tributário também. Então, em concursos onde o nível é mais alto de exigência, os candidatos ele se saem muito bem, porque já estão num processo de preparação faz tempo. Esse concurso, por exemplo, da Fazenda aqui de Santa Catarina saiu, que o fisco estadual aqui de Santa Catarina, primeiro que Santa Catarina é um estado visado pelas suas condições, depois, é um dos fiscos que tem umas boas condições de trabalho. Então, tem muita gente querendo vir morar em Santa Catarina, talvez até em Florianópolis, e trabalhar no fisco catarinense. Então, tinha muita gente já se preparando de algum tempo. Como fazia uns oito, nove anos que não tinha concurso, os candidatos tiveram tempo para se preparar, assim como vocês que estão aqui hoje, vão ter para se preparar para o próximo concurso, se for o caso. Ou talvez outro ente, outro estado da federação podem ir lá fazer também. Então, disciplina de auditoria. Já que você vai trabalhar como auditor fiscal, tem que entender lá de técnicas e auditoria. Pessoal, e técnicas e auditoria não são só normas, não são só normas. A norma do auditor independente, as normas de amostragem, também são importantes, mas não só isso. Hoje em dia, existe uma característica ou um direcionamento para a auditoria caminhar junto com a parte de informática. Então, os fiscos, quando eles vão verificar, fazer verificações em contribuintes, eles cruzam informações da escrita fiscal digital, que é o SPED, cruzam informações da nota fiscal eletrônica, cruzam informações do SPED contábil, que é a escritação contábil digital. Então, o fisco, a todo momento, está fazendo esses cruzamentos. Até um tempo atrás, pessoal, a atribuição ou o dia a dia de um auditor fiscal era em empresa. Era assim que a gente trabalhava. Nós íamos no seguinte, nós batíamos lá na porta do contribuinte, conversávamos com o contador e se fazia algo que chamava de lamber nota. Lamber nota é assim, passava a mão no dedo e passava nas notas. As notas eram aquelas notas fiscais em papel que a gente verificava naquelas caixas, tudo empoeradas, com traça, meio, às vezes tinha até passado rato, barata, alumei, porque ninguém mexia naquilo lá. Só quem mexia era o auditor fiscal e ficava lá lambendo nota, vendo, anotando, fazendo um trabalho super manual, empresa por empresa para fazer verificação. Hoje em dia, dificilmente o fiscal vai até uma empresa, porque ele tem acesso a bases eletrônicas. Todas aquelas notas fiscais que estavam lá no arquivo em papel da contabilidade estão agora eletronicamente num grande banco de dados. E o auditor fiscal, para fazer auditoria, tem que saber o quê? Manipular esse conteúdo, esses dados que estão lá, fazendo cruzamento, conhecer um pouquinho de estrutura de banco de dados, utilizar software de análise de dados. Então, essa auditoria fiscal, ela está cada vez mais caminhando para isso, ou seja, se aproximando da informática. Bom, vamos ver aqui agora a auditoria da despesa. Na auditoria da despesa, só um detalhe aqui, não são só essas disciplinas aqui, essas que são as principais. Quando você for fazer lá uma prova de auditor fiscal, vão lhe cobrar conhecimentos de língua portuguesa, vão lhe cobrar conhecimento de direito administrativo, de direito funcional, talvez direito penal, de raciocínio lógico, de uma legislação específica de um Estado, também vai ser cobrado isso aqui. Essas aqui talvez sejam as disciplinas principais, que o candidato que quer ter um direcionamento para essa área tem que estudar mais ou mais a fundo. A língua portuguesa, o direito administrativo, o direito funcional também são importantes. Geralmente elas têm um peso menor lá, mas tem essas disciplinas lá também. Na parte da despesa, também tem a língua portuguesa, também tem o raciocínio lógico, também tem a matemática financeira, talvez a estatística. E aí quais são aquelas matérias aqui que são o coração dessa carreira? Bom, direito administrativo. E dentro do direito administrativo também as licitações. Porque nós estamos interessados com o quê? Com a aplicação do recurso público. Como ele é aplicado? Então nós temos que entender de estrutura administrativa, direito funcional, direito administrativo. Temos que entender de contabilidade pública. Como que são registrados os fatos pelas órgãos, entidades que aplicam recursos públicos. E aí nós vamos fazer auditoria, vamos ver licitação, vamos ver convênio, que é transferência voluntária de recursos. Então aqui, essas disciplinas aqui são as mais cobradas, mais cobradas também nessa área de fiscalização de recursos públicos. Então a gente tem essa situação. Professor, como é que são as provas das carreiras fiscais? Bem, nós temos geralmente bloco de provas. A Receita Federal ela faz assim, ela faz uma parte sobre conhecimentos básicos, depois conhecimentos específicos e depois sobre conhecimentos especializados. Faz três provas e dentro dessas três provas há disciplinas. Conhecimentos básicos, por exemplo, vai ter a disciplina de língua portuguesa, inglês, às vezes aparece lá, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, raciocínio analítico, ou seja, vai colocar lá essas disciplinas mais gerais. Depois, nas conhecimentos específicos, nós vamos ter lá direito administrativo, direito constitucional, que aparece nas provas, direito penal, se for o caso, que vão aparecer nessas disciplinas específicas. E depois nos conhecimentos especializados. Aí nós vamos ter o regulamento aduaneiro, o regulamento do IPI, a lei que trata sobre imposto de renda, ou seja, vou entrar numa parte bem específica, direito tributário, auditoria, contabilidade, na parte bem específica. Professor, eu vou fazer o concurso da área de receita, mas vou fazer para a área de tecnologia da informação, que tem, hoje em dia, como o físico precisa muito dessa tecnologia da informação, se criaram áreas dentro, especificamente sobre tecnologia da informação. Então, o candidato que tem mais afinidade com isso, não precisa ter que ser formado lá em computação, em sistema de informação, ele pode ter um curso superior e aí vai lá na prova 3, ou naquela prova específica da área dele, resolver questões sobre aquela tipo de matéria mais da área de tecnologia da informação. Na fiscalização da despesa também, às vezes se separa por área, a Controleira Geral da União tem isso, ela separa numa área lá de controle, separa de uma área de correção, separa de uma área de administração, ou talvez de uma área de licitações, o Tribunal de Contas também pode, dessa forma, fazer da mesma forma. Então, dependendo da formação, da afinidade de cada candidato, ele vai escolher lá uma área, nunca se afastando dessas disciplinas aqui, é isso que ele precisa estudar. Como é que é a rotina de trabalho de um auditor fiscal? Bem, primeiro, ele tem uma autonomia, o que é essa autonomia? Ele pode criar lá um programa de trabalho e vai fiscalizar, vai fazer verificações de acordo com as necessidades do ente público. Vamos pensar o caso na Receita Federal. A Receita Federal, ela tem lá rotinas, rotinas, que ela determina o seguinte, vamos fiscalizar essa empresa, então os auditores fiscais vão lá. Então, eles têm lá as rotinas de trabalho dele. Aqui no Fisco Estadual de Santa Catarina, a nossa fiscalização está organizada em grupos de especialistas. Então, por exemplo, tem um grupo de especialistas de combustível, fiscaliza só empresas de combustível. O grupo de especialistas em medicamentos, fiscaliza só empresas de medicamentos. O de bebidas, o setor têxtil, o setor metal mecânico, então, de telecomunicações. Então, nós preferimos, é uma forma de organização aqui em Santa Catarina de separar a fiscalização em grupos de especialistas. Então, tem os auditores fiscais que eles cuidam ou acompanham uma carteira de empresas de determinadas áreas específicas. Então, isso facilita o quê? Facilita para conhecer o setor. Se conhece o setor como um todo, já sabe quais são as artimanhas, quais são as possíveis fraudes que determinado setor pode realizar. Outro ponto é o sigilo. Quem trabalha com auditoria da receita ou despesa deve manter sigilo sobre aquilo que está realizando. Não é para chegar em casa num domingo na casa do cunhado, do sogro, ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo. O autor fiscal, ele tem que ter o quê? Sigilo das suas atividades. Porque quando ele entra numa empresa dessa, ele talvez conheça determinados tipos de dados econômicos fiscais que são restritos a essa empresa. Então, ele deve guardar sigilo sobre aquelas informações. Ele vai fazer uma defesa fiscal e da concorrência. Por quê? Ele faz justiça fiscal quando ele impõe a mesma carga tributária para contribuintes que estejam em situação equivalente. Defesa da concorrência. Ou seja, ele não deixa que um com uma empresa ela se diferencie concorrencialmente de outra em função de uma vantagem tributária específica que tenha por estar sonegando ou por estar omitindo do pagamento de impostos. Beleza? Então, essas são as rotinas de trabalho aqui do auditor fiscal. Com isso, pessoal, dei um apanhado geral aqui sobre o que é as carreiras fiscais. Quando a gente ingressa, por exemplo, vocês estão aqui querendo ingressar nessa carreira fiscal, a gente tem que ter bastante disciplina quando está estudando. Então, não dá para começar a estudar, depois parar, depois começar de novo, depois voltar. quando a gente tem lá uma determinada meta, eu quero seguir uma carreira fiscal, comece estudando. Pode começar em casa, pode comprar um curso online, pode comprar um material, uma portina, um PDF, pode vir aqui no Rico Domíngues Concurso fazer um curso. Então, essa interação com os demais colegas, gente como nós que estão vivenciando concurso público, é importante ter isso. Porque a gente aprende, a gente aprende. Alguém disse, eu fui fazer uma prova, não me dei muito bem. Detalhe, dificilmente alguém passa no primeiro concurso, porque a concorrência hoje em dia é grande. Então, a gente não passou, às vezes era um dia que eu não estava muito bem, às vezes era um dia que a matéria que eu sabia não caiu nada, às vezes era um dia que deu tudo errado, bateram no meu carro, briguei com a mulher, com o namorado, estava doente, estava com dor de cabeça. Então, o dia da prova também às vezes compromete. Então, o que a gente precisa fazer? faz um concurso, não deu certo, continue estudando. Aqui aparece outro. Concurso de carreira fiscal tem bastante, tem de tribunal, tem de fazenda, tem de município, vive aparecendo concurso. Aqui no Rico tem um curso específico, que é um concurso fiscal, que justamente foca nessas disciplinas aqui. Então, não quer o teu compromisso todo dia, faz o curso online, conversa com colegas, vem aqui no curso, isso é importante ter esse contato. Conversa com os professores, os professores que estão aqui no Rico são professores que já passaram pela experiência que vocês estão. Eu também já fiz concurso na vida, todo mundo fez concurso que está aqui no Rico. Então, já tem essa experiência. E aí, com essa interação, fica mais fácil a gente alcançar os nossos objetivos. Espero que tenham gostado dessa explanação que dei aqui hoje, espero que tenham se encantado pela área fiscal, se ainda não estão encantados por ela, esperam que sigam na área fiscal e que tenham sucesso nas suas vidas. As nossas vidas, a felicidade, a gente não alcança só na parte profissional. É um dos pilares da nossa vida, a parte profissional. E o serviço público, ele nos proporciona de certa forma isso, porque ele dá uma estabilidade que muitas vezes a gente não encontra na área privada. Então, estar profissionalmente estabilizado também é uma forma de realização profissional e pessoal, mas não é a única. Então, se vocês algum dia se frustraram ou não passaram um concurso, isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, tá? É uma etapa que talvez vocês não alcançaram o objetivo, mas que vão continuar na caminhada. O importante é não desistir, continue estudando. E quando estiver estudando, entra de cabeça. Não é, dá para estudar assim, mais ou menos. Está estudando? Vá em busca do objetivo que vocês vão alcançar. Ok, pessoal? Obrigado, espero que tenham gostado. Nos encontramos em aulas aqui do Rico. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.